Olá! Hoje eu vou falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Meu nome é Marise Paiva, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga. Você já encontrou o seu psicólogo? Você conhece alguém com estas características? Mudança de humor repentino e também mudança de interesses, impulsividade, agressividade, instabilidade nos relacionamentos, medo do abandono, problemas com autoimagem, sentimentos extremos, dificuldade para confiar nas pessoas, sentimento de vazio, automotilação, tentativa de suicídio. Se você conhece alguém com essas características, compartilhe esse vídeo para que possa ajudá-los. Esclarecerei sobre esse transtorno e como tratar. Esse vídeo vai ajudar bastante a entender como é o tratamento do transtorno de borderline. O borderline pode ter o início da infância ou na adolescência. Geralmente, é interligado inconscientemente a traumas, que pode ser por agressão, violência, abuso sexual, físico ou emocional, uso de drogas. Não há uma causa única. O portador desse transtorno tem tendência a sofrimento emocional ou afetivo e o convívio com essas pessoas é geralmente muito difícil, porque eles vivem uma montanha russa de emoções. O relacionamento com um borderline deve ser muito cauteloso, porque eles são muito inseguros, exigem muito das pessoas, do parceiro. E do parceiro, então, ele é ciumento, costumam ficar marcando o horário, se apaixonam com facilidade e podem ter dependência afetiva. Quando a crise passa, volta tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido. E a crise é repentina e com muito sofrimento para essas pessoas e também para os familiares e os parceiros. É um sofrimento emocional insuportável. A comunicação é difícil. O border, também como é chamado, ele pode ir da euforia à raiva extrema, com crise de ansiedade fóbica e depressão, automutilando-se e outras atitudes perigosas contra si próprio. Ofende as pessoas, provocando-as sem que seja sua real intenção. Apenas não consegue controlar sua emoção. O transtorno de personalidade, de borderline, não tem cura, mas tem tratamento e pode ter uma boa qualidade de vida. Algumas vezes, o diagnóstico não é assertivo, porque as características são muito semelhantes ao da bipolaridade. A diferença é que as crises de borderline duram pouco tempo em relação ao bipolar. Porque a bipolaridade, as crises duram até meses. E como deve ser tratado o borderline? O tratamento deve ser levado bem a sério. E eu recomendo que a família e quem convive com eles, passe a fazer parte da psicoterapia. Para compreender e aprender como lidar com eles. O tratamento deve ser acompanhado pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Durante as crises também, não deve ficar sozinho. Porque podem fazer coisas perigosas contra si próprio. Na psicoterapia, o psicoterapeuta deve ser experiente e deve fazer uma análise funcional do seu comportamento. E também com relação ao ambiente em que vive. Não para criticar, mas para poder compreender os estímulos que recebe. E as intervenções devem ser acompanhadas para que possa ver se vai continuar ou se precisará ser mudada. Porque o objetivo é conseguir a autonomia emocional dessa pessoa. Para que ele possa futuramente conseguir a sua independência. compreender a si próprio, conviver com esse problema que passa a ser um problema social e familiar. E ele se compreendendo vai viver melhor. Vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ele deve relaxar, deve fazer atividade física. Não pode parar o tratamento por conta própria. E eu espero que eu tenha ajudado a vocês. E espero que tenham gostado do vídeo. E curtam o vídeo aí, se gostaram, para ajudar o nosso canal. Um beijo nos seus corações. E muito obrigada. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho